E aí pessoal, a gente tá voltando, né, dali, a gente já foi ali no ar-sudo, né, a gente tá voltando pra lá, né, pra mostrar a casa e tudo pra vocês. Muita situação, né, no sítio, nem lembro, cheio de quartura, né, pessoal. E aí, eu vou estar filmando aqui, né, mostrando pra vocês, que eu vou voltar aqui, e mostrando aqui pra vocês, e depois eu vou jogar na casa, eu gosto. Sintinha, né, tá aqui a gravada, né, nós filmamos todas, e a gente tá derrotando aqui. Tchau.